Enigma do Oriente Portanto, se não combinar com a sua Participe das nossas promoções Onde eu respondo as 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? Na verdade, é o endereço do site, tá bom? Agora o site aí É só entrar no site pra você marcar A sua consulta E pra você pegar o nosso contato Lá no site, tá bom? O endereço está aí na tela do vídeo Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Há promoção de 5 perguntas também A resposta é no mesmo dia Via gravação de áudio ou gravação de vídeo Fazemos e desfazemos qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Ok? Ou o nosso tema É se essa pessoa tem sentimentos por você E se ainda vai te procurar Opção 1, pai algum Opção 2, mãe e a sã Pra quem já teve relacionamento sério Com essa pessoa, tá? Já foi casado ou está casado Opção 3, mamãe ou chum Opção 4, pai ou sós Pra quem nunca teve relacionamento sério É alguém que você está conhecendo Alguém que você já conhece E você quer saber se essa pessoa gosta de você Traz a energia dessa pessoa pra cá E vamos juntos descobrir Se essa pessoa tem sentimentos por você E se ela vai te procurar Não conseguiu fazer a sua escolha Deu uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Pro nosso vídeo não ficar tão extenso Salve o meu pai algum Que pai algum abençoe a todos que estão vendo esse vídeo agora Vamos ver se essa pessoa tem sentimentos por você E se ela ainda vai te procurar Canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês Muita gente deixando comentário Falando dos acertos, né gente? Muita gente conseguindo seus objetivos aí Eu sou muito grato à espiritualidade Por esse momento na minha vida Que eu tenho todos os dias aí com vocês Por isso que eu peço pra vocês compartilharem E ajudar o canal a crescer Pra gente alcançar mais gente E com isso A corrente do bem aumentar Muita gente assiste o vídeo aí E não se inscreve no canal Salve o meu pai algum Vamos ver com o pai algum Se essa pessoa tem sentimentos por você E se ela vai te procurar O canal Enigma do Oriente Pessoal Pra você que escolheu a opção 1 do pai algum Se essa pessoa tem sentimentos por você Sim Se essa pessoa aqui tem muito sentimento por você ainda Pensa demais em você, tá? Tanto que isso traz pra essa pessoa Até uma confusão emocional grande Porque a pessoa não queria ter esse sentimento todo por você ainda Depois dessa finalização que vocês tiveram Esse distanciamento Essa pessoa pensou que fosse conseguir te esquecer com mais facilidade Só que se ferrou Não conseguiu Sinceramente você está muito presente ainda na vida dessa pessoa, tá? Essa pessoa aqui não conseguiu te esquecer Essa finalização deixa essa pessoa muito triste ainda E ela ainda sonha com um novo ciclo entre vocês, tá? Essa pessoa sabe que pra ter essa oportunidade Ela vai precisar mudar alguma coisa nela Da forma que ela não consegue chegar até você E isso é o que está sendo falado aqui pelas cartas, tá? Essa pessoa tem sentimentos por você São sentimentos verdadeiros Essa pessoa aqui Ela adora o seu poder de sedução Ela adora o que ela sente relacionado à atração física Essa pessoa te deseja muito, tá? Essa pessoa aqui tem muita vontade de ter você ainda A química sexual aqui é muito forte Parece que você se dava muito bem na cama, né? Essa pessoa gosta de você Tem sentimentos Só que ela não demonstra Ela sempre foi um pouco fria Nunca foi tão aberta com você E isso realmente trouxe empecilhos pra vocês aí Se ela vai te procurar na carta do mago Fala que sim Essa pessoa vem no novo caminho atrás de você Essa pessoa vai sim ter alguma ação Referente a te procurar Porque tem sentimentos Gosta de você E não está conseguindo te esquecer, tá? Esse afastamento está doendo demais nessa pessoa aqui Ah, mas já tem muito tempo Independente do tempo Esse afastamento está doendo nessa pessoa Essa pessoa lembra de você quase sempre E isso vem trazendo uma certa dor pra essa pessoa Ou seja, essa pessoa aqui tem sentimentos por você Vai te procurar Vai ter uma movimentação favorável Por quê? Porque esse ser humano aqui Na carta quatro de paus Fala pra gente Que essa pessoa ainda Quer ter momentos felizes com você Ela quer celebrar ainda Ocasiões com você E alguma ocasião inesperada Vai aproximar vocês Deixa eu beber água Então, como eu estou falando Alguma situação Vai fazer com que vocês Consigam ficar frente a frente Vão se encontrar inesperadamente Alguma coisa vai acontecer Que vai aproximar vocês, tá? Eu vejo aqui Essa pessoa aqui Entrando numa harmonia com você Por quê? Como eu falei Tem sentimentos Por isso ela vai te procurar Vai procurar ter uma harmonia com você Para poder resolver algum obstáculo que vocês tiveram Para tentar ter a boa sorte E ter a estabilidade com você novamente Essa pessoa aqui Não é ilusão da sua parte Tem sentimentos, sim, por você São sentimentos verdadeiros, tá? Essa pessoa gosta de você E ela vai lutar por você aí Essa pessoa ainda quer um relacionamento sério com você Essa pessoa ainda quer você na vida dela E ela entende que o momento é favorável Que o momento é positivo Para uma reaproximação E ela já planeja fazer isso, tá, pessoal? Aqui essa pessoa quer equilibrar essa situação de vocês O quanto antes Porque essa pessoa ainda acredita no amor Ela acredita ainda que você possa aceitá-la Parece também aqui Que o que essa pessoa queria que desse certo Seja lá onde ela estava ou está Não saiu como ela queria, tá? Por isso agora Essa pessoa nutre essa vontade tão grande De voltar aos seus caminhos Para poder ter, sim, novamente uma estabilidade com você Tem sentimentos Tem amor Tem uma energia de estabilidade Tem vontade de te procurar E tem vontade de ter inícios com você Porque você tem todas as qualidades que essa pessoa gosta, tá? Essa pessoa aqui Ela achou que iria te abandonar Ela achou que você iria ficar longe dela por muito tempo Ou ela por muito tempo longe de você Mas isso não foi feito da maneira que ela achou Ela não conseguiu manter esse distanciamento Ou não vai conseguir manter esse distanciamento Qual o conselho dos anjos? Química Há uma forte atração magnética aqui entre vocês Ou seja, como eu acabei de relatar aqui Essa pessoa não consegue te esquecer Tá? Vocês têm toda uma história, gente A ser vivida ainda Por mais que você dê essa situação como perdida Ela não está É o que o Pai Ogum manda te dizer aqui Então Se você achou que não combina com a sua realidade Assista o montinho da Inhansan Que serve pra você também Ou assista qualquer outro montinho Adapte a sua situação Ou participe da nossa promoção Onde eu respondo as 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo Que agora é o endereço do site, aliás Está na tela do vídeo aí Só você entrar no site Que lá tem o meio de comunicação com a gente Todas as informações pra consulta Tá bom? Coloque o seu nome O nome da pessoa que você gosta Para que o Pai Ogum abençoe a sua vida E para você participar da corrente de oração Também do canal Enigma do Oriente Viemos pra ficar, gente Canal Enigma do Oriente A resposta da promoção é dada no mesmo dia Através de gravação de áudio Ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais também Principalmente na área amorosa Um beijo no coração de todos Vamos agora pra opção da nossa querida e poderosa Mãe Inhansan Que a Mãe Inhansan abençoe a todos vocês Nesse exato momento Vamos com a nossa Mãe Inhansan Aqui pra opção número 2, tá? Se essa pessoa tem sentimentos por você E se essa pessoa vai te procurar Quero mandar alô pra Brasília Recife Goiás Maranhão Rio de Janeiro Minha cidade linda São Paulo Paraná Quero mandar alô pra Espírito Santo Pra Bahia Mato Grosso Mato Grosso do Sul Natal Acre Muita gente participando do canal Coloque aí nos comentários a sua cidade O seu estado O seu bairro Vamos ver Da onde a Corujete está falando Você é Corujete? A Corujete da onde? Deixa aí nos comentários Opção número 2 Mãe Inhansan Se essa pessoa ainda tem sentimentos por você E se ela vai te procurar Mentaliza por favor essa pessoa Vamos ver aí Canal Enigma do Oriente Mãe Inhansan Se essa pessoa tem sentimentos por você Pessoalzinho do número 2 Da Mãe Inhansan Se essa pessoa tem sentimentos por você Se ela vai te procurar Recadinho dos anjos Vamos ver que a Mãe Inhansan Se essa pessoa tem sentimentos E vai te procurar Bom gente Quando é perguntado Se essa pessoa aqui Que você já teve relacionamento com ela sério Qual são os sentimentos dela por você Sai a carta do Louco O que que a carta do louco Vem nos dizer? Essa pessoa aqui gente É uma pessoa Que ela quer viver o agora Tá? Essa pessoa aqui Ela quer viver o hoje É uma pessoa Um pouco irresponsável Só que agora Ela vai aproveitar a oportunidade Que oportunidade Igor? A oportunidade De ter um momento favorável com você Por quê? Porque essa pessoa entende Que muitas coisas não deram certo Entre vocês Porque ela foi imatura Por isso essa pessoa agora Ela acha que o momento É o propício Tá? Pra poder acertar as coisas E ter felicidade E êxito com você Ou seja Essa pessoa tem sentimentos por você É um sentimento Pra ter um relacionamento seguro É um sentimento Pra ter uma estabilidade Tem sentimentos reais Essa pessoa aqui Quando pensa em você ainda Ela pensa com desejo Essa pessoa aqui Pensa Ela sente muita paixão por você Pensa com desejo Pensa com vontade Pensa todo com fogo Tá? Essa pessoa aqui Essa pessoa aqui Não te esqueceu também Gosta de você Te acha uma pessoa sensual Te acha uma pessoa atraente Você deixa essa pessoa Realmente fora do chão Tá? Essa pessoa tem muito tesão Em você ainda Tá? E tem sentimento sim De paixão Sentimento de amor E tem o sentimento De viver o agora com você Ou seja Pra quem está afastado Separado Distanciado Essa pessoa Pensa sim E viveu agora Se jogar nos seus caminhos Sem pensar muito Pra poder vivenciar com você Tudo isso que ela quer Sendo que essa pessoa Pra viver isso Ela sabe que ela vai ter que fazer Algum tipo de escolha Pra poder equilibrar as coisas Por quê? Pra muitas de vocês Essa pessoa aqui Pode estar com alguém Ou te trocou por alguém E hoje ela tem que fazer Essa escolha Pra poder estar com você Porque aonde essa pessoa está Ela não está feliz Ela vive um relacionamento Pensando em outra pessoa Que é você E isso traz pra ela Um bloqueio muito grande Essa pessoa não sabe O que ela está fazendo A vida dela Por isso ela tem Sentimento de corrigir E quando ela Pensa em você Quando ela Lembra de você Que é quase sempre Os sentimentos dela Ficam mais aflorados Tá bom? Mas ela sabe Que ela tem que trazer Alguma mudança pra ela Pra poder seguir Nos seus caminhos Perfeito, Ivo Entendemos E a pergunta agora A segunda pergunta É se ela vai te procurar Oito de espadas O que que nos diz? Distanciamento Vocês estão longe Essa pessoa está Refletindo nesse momento O que ela vai fazer Da vida dela Ela está pensando No que ela vai fazer O que ela vai fazer? Te procurar Por quê? Porque agora Ela entrou no período De pensar o que ela quer Pra vida dela Ela sabe o que ela sente E agora ela vai botar Em prática Ela vai criar Possibilidade Para resolver A questão de vocês Por quê? Ela não vai desistir De você Ela acredita ainda Que você também E tem sentimentos Por ela E vejo sim Ela aproveitando Essa oportunidade Pra poder Vivenciar Esse relacionamento Ainda com você Por quê? Porque essa pessoa aqui É encantada Com você Essa pessoa Tem amor Tem desejo Essa pessoa aqui Ela acredita ainda Na possibilidade De vocês terem um relacionamento Ela não consegue Seguir a vida dela Porque ela fica Olhando para o passado E quem está No passado dela É você E ela entende Que está no caminho Certo para alcançar Os objetivos dela De ter uma reconciliação Com você De ver essa paixão Com você Deixa eu beber água De novo E essa pessoa aqui No momento Ela sabe o que ela quer Gente E ela vai te procurar Sim Vai demonstrar Tudo isso Que ela está sentindo Eu vejo ela Superando qualquer Tipo de obstáculo Para poder se Reaproximar de você Dois de copas Reconciliação Na sua vida Juntamente Com essa pessoa Por isso que ela vai Te procurar Com esse desejo Aqui É o amor Verdadeiro Se a pessoa Volta querendo Ser seu amigo Volta querendo Ser sua amiga Para daí Poder ter encontros Casuais Para daí Entrar numa harmonia Para tentar recuperar A história de vocês Essa pessoa pode Estar casada Com alguém Só que essa pessoa Sabe que tem que fazer A escolha Que eu te falei Ela vai te procurar Porque ela pode Estar com quem for Mas só pensa em você E ela vai te procurar Para uma reconciliação Ela vai te procurar Para tentar resgatar A vida dela Na área amorosa E ela entende Que o resgate Está com você Muito forte Essa mensagem Da mãe Anção Ou seja Essa pessoa Tem sentimentos Por você Vai te procurar Vai te procurar Não demora E a mãe Anção Traz ainda Para você O recado Dos anjos Novo amor Uma pessoa Nova Nos seus caminhos Sentindo Esses sentimentos Uma nova pessoa Despertou O seu sentimento Romântico Pode ser Uma nova pessoa Que agora Essa pessoa Está diferente Como eu te falei Eu acabei de falar Que essa pessoa Mudou A forma de pensar Então com isso Ela virou Uma nova pessoa É uma nova etapa Uma nova oportunidade Porque essa pessoa Volta diferente Para os seus caminhos Então a mãe Anção Está falando Que a sua vida amorosa Vai passar por Uma nova etapa Uma nova oportunidade Com esse ser humano Que você tanto quer Ao seu lado Bom Deixe o seu nome O nome das pessoas Que você gosta Para que a mãe Anção Traga para você Prosperidade Amor Felicidade E que a mãe Anção Mude tudo A Anção Ela consegue mudar As coisas No estalar de dedos Tá gente Não existe nada Impossível Para a mãe Anção Se você acredita Na Anção Coloque a mãe Nos comentários Aí Tá bom Bom Se essa leitura Você achou Que não combinou Com a sua realidade Não tem nada a ver Assista o outro Montinho Ou participe Da promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Nosso site Endereço do site Está aí na tela Do vídeo Lá você encontra Todas as informações Para marcar uma consulta Tá bom As respostas Da promoção São dadas Através de gravação De áudio Ou gravação De vídeo No mesmo dia Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalho espirituais Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Pessoal Muita gente assiste o vídeo Mas infelizmente Poucas pessoas se inscrevem Não dá para entender Aqui é uma troca De energia Todo dia eu venho Gravar vídeo para vocês Então é legal Você contribuir Ok? Fechou? Combinado? Quero mandar alô Para Portugal França Venezuela Paraguai Uruguai Alemanha México Japão Pessoal do Japão Participando Pessoal da Pessoal de Camarões Pessoal da onde? É muita gente Gente Muito legal isso Suécia Suíça Aquele beijo Holanda Gratidão a todos vocês Aí tá? Vamos para a opção Número 3 Da mãe Oxum Para você que nunca Teve nada Com essa pessoa Tá? Alguém que você Está conhecendo Está paquerando Alguém que você Já conhece Vamos ver Realmente aqui Se essa pessoa Tem sentimentos Por você E se vai te procurar Ou até alguém Que você já deu Uma ficadinha Imaginado é sério A opção 3 É da mãe Oxum Vamos ver Com a mãe Oxum Traz a energia Dessa pessoa Para cá Por favor Mentaliza Essa pessoa Vamos ver aqui Salve Mãe Oxum Sentimentos Dessa pessoa Será que ela tem Sentimentos Por você? Essa pessoinha Que você está conhecendo Se ela vai te procurar Por algum motivo Ela se afastou Ou está devagar demais Canal Enigma do Oriente Salve Mãe Oxum Oraiaia Mãe Oxum Recadinho dos anjos Da mãe Oxum Tudo normal Pessoal Vamos ver aqui Pessoalzinho do número 3 Igor Essa pessoa Que eu estou conhecendo Ou essa pessoa Ou essa pessoa Que eu conheço Tem sentimentos Por mim Pessoal Essa pessoa Aqui É uma pessoa Que ela já está Planejando Alguma coisa Relacionada a você Tá? Ponto Você vai ter Você vai ter uma vitória Parcial Se você vai ter Uma vitória Parcial Porque essa pessoa Tem sim Sentimentos Por você E vejo aqui Que essa pessoa Hoje Hoje Ela sente Ela pensa Muito em você Ela chega a sugar Suas energias Tá? Tem sentimentos Sim É um sentimento Que está confundindo Assim essa pessoa Um pouco Que até então Está indo rápido demais E ela já tem medo De te perder Sabe por quê? Porque na carta Ai de paus Fala que essa pessoa Aqui tem uma paixão Por você já E muito desejo sexual Essa pessoa aqui Para quem já ficou com ela Não tira você da cabeça Ela pensa em você Muito sexualmente também Para quem não fez Ainda nada Essa pessoa Fica imaginando Como seria tocar você E vejo aqui Uma grande oportunidade O sentimento dela É tão grande por você Que ela vê Uma grande oportunidade De ser feliz Ao seu lado E ela entende Que vale a pena Lutar por você Para muitos de vocês Vocês vão iniciar Algum tipo de história Porque essa pessoa Já tem um encanto Por você E vejo Ela se entregando Mais a você Nos próximos dias Essa pessoa aqui É uma pessoa Que eu vejo aqui Que ela vai lutar Por você Essa pessoa Entende Que vale a pena Ter você Essa pessoa Ela Vai lutar Por você Porque você está Reacendendo O sentimento De paixão O sentimento De amor Ela já planeja Ela já planeja Ela já planeja Botar em prática O que ela está sentindo Só que ela Vai agir com cautela Porque essa pessoa Ela tem muito medo De ser Entrona De agir errado De jogar tudo Para o alto Entendeu Porque é uma pessoa Que não vem dando sorte Na área amorosa Então ela vai agir Com cautela Por você Ela se afastou Ela está pensando Na vida dela Igor Ela vai me procurar Pessoal Essa pessoa aqui Ela está buscando Clareza Para saber O que ela está Sentindo por você Como eu te falei Vai te procurar Claro que vai te procurar Não tenha dúvida Ela vai equilibrar Essa situação Só que como eu falei Ela vai agir Devagar Ela vai agir Ela vai agir Mais cautelosa Possível Para não dar nada errado Porque essa pessoa aqui Ela está encantada Com você E de novo Eu vou falar Tem muito desejo sexual Para muitos de vocês Essa pessoa pode estar Saindo de alguma relação Ou pode estar Pode ter acabado De sair De uma relação Por isso que ela vai agir Devagar Mas ela não vai perder Essa oportunidade De mudar A vida dela Você vem Como Você vem Como uma aventura E agora você está Virando Uma outra situação Você está virando Um caso mais sério Por quê? Porque essa pessoa Não para de pensar em você Para muitos Começou numa brincadeira Vamos conversar com ele Como quem não quer nada Isso aqui está virando Coisa séria Porque você Já está na mente Dessa pessoa E ela não consegue Parar de pensar em você Até a ciúme Essa pessoa já tem de você Então hoje Essa pessoa tem um apego E tem muito desejo sexual Essa pessoa Essa pessoa sente Muita vontade De te ver Isso traz Uma certa confusão Na mente dela Só que daqui Para frente Ela vai te procurar Ela vai ter Uma reaproximação Com você Ou vai passar A te ver Mais vezes Para quem não Se a pessoa não sumiu Mas só está Um pouco estranho Mas independente Da história de vocês Aqui Vocês vão ficar juntos Não tenha dúvidas E eu falo Para você Na carta Seis de paus Essa pessoa Vai te procurar Sim Porque ela entende Que ela está No caminho certo Para ser feliz Vem sucesso Para vocês Vem vitórias Vem o triunfo Vem notícias favoráveis Sobre essa pessoa E vem amor retribuído Ou seja Essa pessoa Vai te procurar Tem sentimentos Por você E vocês Tem uma história A ser vivida O momento É de vocês Vai desencalhar Qual o recado Dos anjos Preste atenção As bandeiras vermelhas Os sinais De alerta Estão alertando você O que quer dizer aqui Os sinais A espiritualidade Está te avisando Essa pessoa Pode ser a pessoa Da sua vida Essa pessoa Pode ser o amor Que você tanto queria E você não está Olhando isso A bandeira vermelha Está ligada Para chamar A sua atenção Para você saber Conduzir essa situação Para você tirar Bons aproveitos Dessa relação Espiritualidade Lá tem todos os contatos Todas as informações Para as consultas Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva A resposta A resposta da promoção Para cá Por favor Opa 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 A carta está pulando Que paixão Se abençoe Todos vocês Gente Hoje Amanhã E sempre Essa pessoa Vai te procurar Vamos ver Essa pessoa Tem sentimentos Por você Lembrando Que é para quem Nunca teve nada Quem está conhecendo Ou quem já conhece Ou quem já deu Uma ficadinha E quer saber Se essa pessoa Tem sentimentos Ou se essa pessoa Vai te procurar Canal Enigma do Oriente Eu me chamo Igor Silva Vamos lá pessoal Para você Que escolheu A energia Número 4 Do Pai Se essa pessoa Tem sentimentos Essa pessoa Vai te procurar Aqui eu posso Te falar O seguinte Se a pessoa Tem sentimentos Por você É carta do sol Sim Muito Essa pessoa Hoje Te vê Como uma pessoa Especial Demais Na vida Dela Existe uma paixão Existe amor Existe vontade De estar junto Existe a satisfação De estar perto Existe alegria Existe energia Maravilhosa Quando vocês estão juntos Essa pessoa Adora estar com você Tem muito interesse De estar com você Essa pessoa Quer ter um relacionamento Com você Mas ela vai pensar Com calma Para ter mais clareza Só que aqui A paixão É muito forte O sentimento Dessa pessoa Por vocês É um sentimento Verdadeiro Sentimento forte Essa pessoa Aqui Ela vai agir Com calma Por quê? Porque ela Vinha sofrendo E estava precisando Dar um tempo Para ela Só que hoje Ela está preparada Para se jogar Nos seus caminhos Tem muito sentimento Aqui Tá gente Movida pelo desejo Ela vai agir Com rapidez Vai se comunicar Com você Vai demonstrar desejos Vai te fazer um convite Para vocês saírem Essa pessoa Quer ter envolvimento Com você Essa pessoa Gosta de você Ela gosta E ela vai agir Carta do Eremita Essa pessoa Ficou muito tempo Parado Pensando No que ela queria Na vida dela Pensando Em o que fazer E agora Ela vai se mover Com segurança Essa pessoa Pensa muito em você Chega a sugar Essas energias É uma pessoa Que tem medo De te perder E ela não vai deixar Essa chance Passar Para não perder Essa oportunidade Senão isso vai trazer Um arrependimento Muito grande para ela Essa pessoa Ela agradece muito A você Por ter tirado ela Da tristeza Essa pessoa Pode estar passando Uma possível separação Ou Vai se separar Aqui gente É relacionamento Essa amizade Vai passar para outro nível Essa pessoa Adora a sua conversa Essa pessoa Adora Adora estar com você Você traz equilíbrio Para ela E aqui Para muitos É relacionamento De outras vidas Vocês já viveram Uma história juntos Por isso Vocês não conseguem Se esquecer Essa pessoa aqui Adora a tranquilidade Que você traz Para ela A harmonia Que você traz O equilíbrio Que você traz Para essa situação De vocês Aqui É relacionamento Tem sentimentos A pessoa vai te procurar Lógico Entendeu Até porque ela não consegue Ficar muito tempo Afastada de você Se ela passar Dois, três dias Ela vai ficar louca Para te mandar mensagem Entrar numa comunicação Recado da espiritualidade Lua de mel Logo, logo Vocês vão estar juntos Logo, logo Vocês vão estar No relacionamento Com essa pessoa aqui É o que Pai Ochoce Traz para você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva O endereço do site Está aí No vídeo Gratidão a todos vocês Um beijo no coração Emigma do Oriente Tchau 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 Obrigado.